E aí galera do YouTube, aqui que é o Voz Fala, o Lobo. Aqui é a Pamis. Do Casal na Mint. Pamis, episódio número 5. 5 de Cube World. Cube World, né? E oficialmente hoje é o limite da nossa minissérie, né? Quem acompanha há bastante tempo no canal sabe que quando a gente traz um jogo novo, a gente grava 5 episódios pra ver a reação das pessoas. E se a galera gostar, a gente continua. E por enquanto, os 5 episódios estão indo. Estão indo bem. Tá se encaminhando pra uma sede. Exatamente. Até inclusive, 2 inscritos que não assistiam mais o canal, né? Por, sei lá, por alguns motivos. E eles voltaram o canal, né? Quem são eles, Pamis? O Lilique e o Zemu, que estão de volta. Eles disseram que estão de volta o canal por causa da série. Olha a série trazendo inscritos novos de volta, né? Mas sem muitas demoras, vamos ao episódio. Vamos lá. Então pessoal, já estamos aqui, mais um episódio emocionante, né? E olha o que temos ali na frente. Exato, o Scott Terrier, né? E como já foi comentado no último vídeo, a gente até mostrou, o Croassonho, o Croassan, não, Croassan é o nome de uma empresa. Pode ser. Paga nós. O Croassan, ele domina o Scott Terrier. Então, Pamis, tenha as honras. Vocês que tu gostam de cachorro? Olha lá, ó. Ele deve ser fraquinho, mas tudo bem. Não, ele vai ter o teu level. Level 2 só, viu? Ah, que pena. Mas tudo bem, eu tenho o Scott Terrier. Muito bem. Posso montar você? Pode. Nossa, que maldade. Eu também acho que é maldade. Nossa, é muito maldade. Olha só você montado no seu. Olha eu. Nossa, que tadinho, cara. Cara, deixa eu ir do teu lado aqui pra mostrar. Olha só. Olha só, cara, tadinho do teu cachorro. Coitado. Poxa, é sacanagem. Ainda bem que eu só lavinha. É, pois é. Então, Pamis, o vídeo tá tendo um bom sucesso. As pessoas tão felizes de participar e de assistir, né? Inclusivamente, só digo uma coisamente pro zoeiramente. Que ele comentou que... Tipo, ah, meu Deus, felicidade, apareceu no vídeo. É, está aparecendo. Então, e agora que apareceu pela segunda vez, o que você fará? Ele vai surtar. Deixa eu tacar a cebola ali que eu quero upar. Vai, vai, vai. É bom. Vai, vai, vai. Deixa eu botar aí. É, ah, scotterê, quer dizer. É, Pamis, eu descobri também que existe um bug nos pets, tá? Sim, do level, né? Para o multiplayer. Eu tava pesquisando, ver se alguém acha alguma solução pra isso. Que nossos pets não upam. E isso é um bug mesmo, por causa do server. No jogo single player, os pets upam normal. Só que quando tu abre multiplayer server, dá esse bug e os pets sempre resetam o seu level. Sim. Aí é bom pegar um level alto já. É, então a gente vai sempre pegando vários pets, assim. Sim, vamos pegando. Vamos testando. A gente offline também upou um pouco. Ah, eu peguei também o Bitter. Eu peguei o Bitter, né? É isso mesmo. Ah, muito bom, Pamis. É verdade. É verdade. Mostra o Bitter. Level 5 já. É, e esse Bitter, olha a cara dele de mal. Olha, pena que eu não posso montar, né? Também ia montar aonde, né? É, na cabeça dele, se fosse. Mas é fortão. Bitter é fortão. É, e olha só, Pamis. Inclusive, o Felipe Alves, ele comentou. Felipe Alves. Que o Mint Chocolate Butter é pro Leaf Runner. Que ele é um... Sim. Ele é de outro bioma. Ele é um... Parece um papagaiozinho. Eu pesquisei ele no Google. É, a gente viu como é que é. O Pancake, que é pro Bitter, que a Pamis usou, que está com o Bitter agora. Pancake, sim. E... O Caramel. O Caramel. O Caramel, pro Siagul, que é uma... Uma cegonha. Não, cegonha não. Uma gaivota. É o que eu tenho, o Caramel. Isso, que é mais... Que eu acho que a gente vai ter que procurar. A gaivota a gente não tem. É. Em outro bioma, né? Também. Isso. E ele recomenda a gente pegar a Turtle. Que é o mais bolado de todos. Isso. Então tá, Pamis. Vamos pra cidade, vamos. Bora. Ali naquela cidade de Crown City, a gente vai dar uma evoluçãozinha um pouco nos nossos equipamentos. Já voltamos. Chegamos na cidade, Pamis? Chegamos. Novamente. Então, nessa cidade, a gente já andou por aqui, porque como eu falei, a gente estava upando, né? Sim. E nessa cidade, cada cidade tem um pet food. E nessa cidade é o... O Donuts. O Donuts. E o Donuts... Chocolate, né? De chocolate. Eu não lembro o que que é. Ah, a gente viu, mas aqui, né? Eu não lembro, não lembro. Mas enfim, quem souber o que é o Donuts, por favor, comente aí. Na cidade também, a gente fez uma alteração que tinha bastante gente pedindo. E eu vou usar como exemplo o Bruno, que ele... Exato. Mas tem mais gente que pediu, mas no último episódio teve o Bruno, então ele pediu pra gente mudar pro efeito d'água. Então, Pamis, aí, ó. Mudou. Estou aqui. Pro efeito d'água. E ele também falou que a gente precisa melhorar nossos cajados e que tem outras coisas. Eu mudei o meu efeito também para esta classe daqui, o Scott. Sim, se mudou. A diferença que eu percebi, Pamis, é que eu ataco mais rápido agora. Dou um pouco menos dano, mas eu ataco mais rápido. E eu tenho a habilidade de, às vezes, carregar todo o meu MP de uma vez pra soltar um ataque especial rápido, não precisar ficar carregando assim, ó. Sim. Você achou mais vantagem, então? Eu tô gostando. Eu tô gostando dessa nova classe. Que bom. E agora a gente tá vindo aqui para poder ir no comércio, que é onde... É mais pra frente ali. Porque a gente vai ir no comércio comprar alguns equipamentos. Vamos. Nesse momento eu quero comprar uma lanterna melhor. Eita. Eu já quero comprar o gliding. Já quer comprar? Já quero comprar. E o que eu já comprei, eu quero até mostrar pra vocês, até a Pamis acho que nem sabe, né? Eu tô com 40 frascos de água. Nossa, prega. 50 flores de coração. Olha que humilhação. E poção eu só tenho 4. Mas porque eu quero. Eu tô só com 8 frascos. Até inclusive eu vou fazer umas poções porque eu tô com muito material. Não tenho muito dinheiro, não. Até que tem. Mas eu tenho que vender as coisas tudo. Vou ver quanto dinheiro eu vou ter agora. Ó, esta torrezinha foi a que a Pamis usou pra trocar a habilidade dela. Isso. Aqui aparece o mago aqui, ó. Daí é só vir aqui, apertar o X e trocar. Fácil, fácil. Eu tive que trocar nesse carinha que é o arqueiro. Também é a mesma coisa, apertar o X e trocar. E é isso. É isso. É isso aí. Vamos lá. Muito bem, Pamis. Essa aqui é a loja. Certo? Sim, estamos aqui. Uma coisa que eu quero comprar é a Iron Lamp verdinha. Essa aqui, ó. Que ela parece que ilumina mais. Vou fazer esse teste. Será? Como que eu faço esse teste? Ah, eu tenho que comprar. Tá. Comprei Iron Lamp. E vou vender todos os equipamentos que eu não quero. Que é muita coisa. Quer dizer, eu vou ficar muito rico, cara. Tô vendendo algumas coisas aqui. Wario, Ruge. Pamis, eu vendi tudo que eu tinha. Eu descobri que eu tenho uma botinha aqui que é melhor do que a que eu tenho. Pronto, usei. Bom. Tô vendendo tudo. Eu tô usando... Deixa eu ver o que eu tenho. Eu tenho um anel, um anel. Arma esquerda eu não posso usar porque o meu é de duas mãos. Mas você talvez possa usar um em cada mão. Aqui. É. Eu já tenho agora mais poções. E vou voltar aqui e falar com ele. porque eu quero vender também o meu sapatinho. Esse sapatinho? Esse tempo que fica embaixo da arma ali. Que tempo? Seria o tempo que demora pra bater ou algo assim? Deixa eu achar uma arma aqui pra te falar. Fica a porcentagem ali. É minha arma aqui. Critical Hit. É isso? Não. Ao tempo, não sei. Eu acho que é a cadência de tiro. É. Deve ser. Não, eu não sei. Eu não sei o que é o tempo. Vou continuar com o tempo. Porque tempo em inglês é time, né? O jogo tá todo em inglês. E tempo é outra coisa. Tá bom. O que é tempo, gente? O que é esse tempo? Por favor. O que seria o tempo? Filosofando agora. Isso. Ó, eu tenho um monte de fórmula pra ler. Pâmis, um monte. Sério? É, eu vou ler. Esse é de guerreiro. Não quero, não quero, não quero. Ah, eu tenho um de mago aqui pra você. É uma fórmula. Dropei uma fórmula no chão. Fórmula, a gente vai explicar daqui a pouco nesse episódio ainda. Deixa eu falar com esse cara. Vou vender essas palhaçadas aqui pra ele. Vendi. Tem aquele meu sapatinho velho. Já vendi sapatinho velho. Muito bem. Pâmis, olha só. Eu vou comprar uma parada que custa 10 silvers. Que é o Hand Glinder. Ele é uma asa delta. É excelente. Só que só dá pra usar com habilidade. Mas já vou comprar. Você vai comprar? Já, já. Já comprei. Eu vou comprar a lâmpada agora. É melhor, será? A aerolamp verde é melhor. Vou comprar. Comprei. Comprei. Vamos ver se é melhor. É melhor, tem uma estrelinha. A nossa não tem. Ó, você tá gostando. Tu já equipou? Ainda não. Tá, então. Oh, é bem melhor. Nossa senhora. Eu ia dizer pra gente comparar, mas nem precisa. Pô, muito melhor. Nem precisa. E o Verne? Vai comprar o Glinder? Compre então, por favor. Sim, eu vou deixar aqui já. Compre, compra. Porque daí quando a gente tiver, a gente já sai glideando. Glideando. Não sei se existe essa palavra aí. É. Uma coisa, Pamis, que ninguém, nenhuma pessoa humana comentou, mas sim as pessoas virtuais comentaram, que se a gente tiver um, eu esqueci o nome do item, a gente tem que procurar no identificador pra ver o que que ele é. É esse item aqui, ó. Ah, ok. Esse verde. Lift over. Pois é, o que que seria isso? E os NPCs às vezes falam, ah, se você tem o lift over, vai no identifier pra você, sei lá, fazer o quê. Então a gente tá indo no identifier. Ele é aqui o identifier. Tu tem o lift over aí também? Eu tenho, tenho sim. Então venha, venha comigo também. Vou lá conseguir. Cadê a porta? Não acho a porta. Achei. Nossa, que místico esse identifier. Eu tô com a lâmpada? Eu acho que tu tá. Não, essa aí é antiga, eu acho. É antiga? Não sei, deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu chegar perto de ti, ó. Troquei. Não, 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 é, é, é... Tava certo, tava certo. Beleza, então tá. Aí, sim, sim, faz uma diferença sozinha. Então venha, 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 venha. Tô dentro do, aqui do identifier. Estou indo. Aí, cheguei. Aqui, ó. Este é o identifier. Aí. Eu não sei, você teoricamente tem que botar pra ir em alguma coisa identificar. Então eu vou botar meu lift over aqui. Não dá. Não dá. Ah, não, é clica como direito, dá. Ele custa um cooper pra identificar, então identifica. Ai, gente. Identificou. Virou o quê? Eita, pô. Opa, virou um... Uma armadura. Virou um escudo aqui pra mim. E pra mim virou uma armadura. Ótimo, uma armadura boa. Mas só que não é pra mim usar, né? É pra Wario? Poxa, eu ganhei pra mim. Eu dei sorte, porque pra mim, ó. Sim. E eu nem tinha armadura nenhuma, cara. Pô, então pra mim foi excelente. Power 63, esse aqui, ó. Provavelmente não vou poder usar, né? Porque... Tem que clicar ali, ó. E identify, lá embaixo. Tirar aqui. Dá esse aqui. Identifica. Meu Deus. Custa um. O outro já custa quatro. Então o outro deve ser mais forte ainda. É, o outro é mais forte. Opa, pra mim aí sim. Opa. Aí eu vi vantagem, ó. Nossa, mas por que tu tem tantos e eu não tinha nenhum? Porque, né? Eu peguei vários, né? Eu só tenho um, mas onde é que tu pega, Pam? Isso aqui eu só tenho um. Não sei. Onde é que a gente pega, gente? Porque eu não lembro onde é que eu peguei. Eu acho que qualquer animal pode dropar aleatoriamente. Matando alguém. Ah, peguei um de Ruge aqui, mas só pra vender mesmo. Vender não dá pra mim. Pra quê? Você é Ranger? O que momento é esse? Tá querendo roubar aí. Ah, não, não. Eu sou Ranger, não sou o Ruge, é verdade. O Ruge aqui, ó. Mais um Ruge com esse Power. Enquanto tu identifica todas essas paradas tuas aí. Já identificou? Eu vou vender agora. Então venda. E eu vou ali na pousada pra amanhecer o dia. Ah, se bem que deixar escuro, né? Ah. Ah, não, vou amanhecer. Vai, vai, vai. É bom, é bom. Cladear um pouquinho. Eu acho que essa coisa aqui ilumine melhor. Olá, cara da pousada. Olá. Obrigado. Olha, eu nem tinha ainda essa coisa aqui, o Shield. Não tinha? Não. Que maravilha. Ei, olha que bonita que eu tô. Muito legal, hein, Pamis? Eu tô da Rosinha. Ah, agora, agora tá linda e poderosa. Olha, profundo isso. Tô chegando. Olá. Beleza, meu amor. Então, agora vamos seguir a dica do Pokémaniac. Pokémaniac. Que ele mandou a gente, ordenou praticamente, que a gente se arme mais. Sim. Não se ame mais, se arme mais. Não se ame mais. Também se ame mais. Isso. E ele também, ele falou pra gente usar os cristais azuis pra dar melhoria nas armas. Só que ele não falou onde. Porém, eu bisbilhotando a cidade descobri onde que é. É, esse aqui é azulzinho, né? É, esse aí. Deixa eu ver se eu tenho também. Será que você tem um perdido por aí? Não é, é aqui, ó. D. I de inventário, né? Aqui, ó. Eu tenho um. Ice Script, é isso? É isso mesmo. É isso mesmo. Spirit, Spirit. E eu tenho um cubo de madeira também, porque eu já fui lá. A gente já transformou também algumas coisinhas aqui, né? Isso, só tenho que lembrar onde que é agora. O Craft District. É o distrito de craftar. Craft District. Acho que não é pra cá. É pra cá? Aqui, aqui, aqui. Aê! Achou, miserável. É pra lá, então. É, mas é tipo o distrito, então é... Sim, pode ser em qualquer lugar aqui. Isso, tá aqui pra baixo. Já achei. Já. E tem mais uma coisa que também comentaram uma vez, que a gente fazer as armaduras é melhor que comprar. E a gente pode fazer. E esse bumerangue que eu estou aqui agora... Você fez. Bumerangue não, eu tenho uma balestra. Eu que fiz. Olha, que bonito, né? Você que fez. Exato, eu que fiz com madeira. Com muita madeira que a gente vai coletando durante a vida. Olha aqui, Pams. Muito bem. Vem até mim. Você tá comigo? Estou indo. Não, tô perto de você. Ah, pode ser aí onde você tá. Volta ali, então, onde você tá. Ah, por quê? Pode ser aqui também? É, porque eu quero apresentar pra você e pra todo mundo o que é cada coisa. Ó, tá vendo essa roda aqui? Tô. Ela serve pra transformar o plant fiber em line year. E isso aqui a gente precisa fazer armadura. Então, todas as plant fibers que tu tiver, transformem em linhas agora. Opa, tem 22. Opa, eu tenho 15. Essas linhas é a matéria básica pra fazer as armaduras. Opa, ganhei 3 aqui, ó. Dá um plim. Dá uma pita e aí tu ganha mais. Tem chance. Beleza. Tem chance. Transformei todos. Se tu tiver madeira pra cortar, corta também. Ok. Ah, não. Não dá. Não dá. Daí é em outro aparelho. Sim. Opa, ganhei 2 aqui. Eita, 2. Muito bem, Pams. Agora a gente pode fazer armaduras. Ó, por exemplo, eu posso fazer um sapato que é igual, o ombrinho, ó. Posso fazer um ombrinho melhor. Isso aqui é pior. Pode fazer, não? Vamos ver aqui o que eu posso fazer que é melhor. Ali, eu não tenho nada demais. É, eu não tenho nada demais pra fazer também melhor. Boomerang. Eu consigo fazer um boomerang melhor? Eu queria um boomerang. Não posso fazer nada, não. Boomerang. 8. Não, mas é fracão. Esse aqui que é melhorzinho. É, eu posso fazer esse boomerang, mas ele é um pouco mais fraco. Mas eu não vou fazer porque é mais fraco. Por enquanto, não, né? Perfeito. Isso tudo aqui, ó, Pams. Loon. Tá vendo? Loon. Sim. Loon é a ferramenta que tu precisa pra fazer as partes de tecido. Tipo a luva e etc. Entendi. Vamos, beleza. Agora vamos mais pra baixo aqui, ó. Onde tem... Ó, essa pessoa aqui tá passando mal, hein? Eu acho que ela tá um pouquinho ruim. Ó, a work band. Work band aqui, ó. Eu acho. A gente pode usar pra customizar as armas. Que aí é com o Ice Spirit e madeira. Tá vendo essa balestra que eu botei aqui, Pams? Sei. Eu vou botar o meu Ice Spirit e a madeira. Como é que eu faço isso? Tem que botar a arma aqui primeiro? Oi? É, tem que clicar na arma com o botão direito. Ah, agora sim. E olha só. Igual no The Forest. Que a gente clica nele e bota aqui onde quiser. Então, tipo, ó. Vou botar aqui na pontinha um azulzinho. Eita, que loucura. E de madeira eu vou fazer uns... Três de madeira. Então, aqui, aqui e aqui. Pronto. Aí, ó. Botei um maisinho na frente da minha balestra. Que bonito, hein? É só clicar com o botão aqui? E agora? Como que eu deixo pronto? Já tá pronto? Deve estar. É, já tá pronto ali. Que legal, ó. Ô, louca. Aparece mesmo, customizado. Fica mais forte? Eu não sei. 12.4. Ah, fica. Fica mais forte, sim, ó. Wooden Crossbowl mais 20. Enfim, eu acho que fica mais forte. Você acha? Você botou no teu cajado? Eu não. Seu cajado dá pra customizar só com madeira, é isso? É. É, só com madeira. Que sacanagem. Mas vamos ver. Qual é a força do teu cajado agora, nesse momento? É, 12. 12? Ponto? Ponto 1. Bota todos esses 17 de madeira aí que tu tem no cajado. O que que eu vou fazer? É só botar aleatoriamente nos pontinhos. Você não tem estética nenhuma. Não, no cajado mesmo. Não é em cima. Ah, no cajado? Isso. Fizemos umas coisas muito loucas aqui. Pronto. Pronto. Acabou. Agora, saia daí. Dá um passinho. Tá com 3 já. Melhorou, então? Melhorou. Opa, então beleza. Então, aí, a dica do Poké Mania que era isso mesmo que ele falou. Fiz uma coisa bem aleatória ali. Fiz uma coisa bem... Aqui, Pames, essa forja é pra derreter os minérios que a gente pega durante nossas viagens. Sim. Tanto de ferro quanto de ouro. A gente tem de ouro? Não tem. Mas a gente já fez isso. É, mas a gente já fez. Por isso que não tem nada. O Anvil é pra fazer as armas. É aqui onde tu faz as armas. Pim, pim, pim. Pim, pim. Vai bem... E é isso. É isso. Tem alguma coisa que eu esqueci aí, gente? Eu acho que não, hein? Eu acho que é tudo. Ah, tem aqui o de madeira. Tem o trabalho de madeira. Porque ali, antes era o cara costureiro, o talhor, que é o alfaiate. Sim. Ali era o ferreiro e aqui é o marceneiro. Aqui a gente transforma madeira em blocos de madeira. Que até já estou fazendo isso. Esse bloco de madeira aí, ó. Sim. E também aqui onde a gente faz algumas ferramentas de madeira. Nessa workband aqui, ó. Bonito. Muito bem. Lembre-se, se eu falei alguma coisa errada, por favor, me corrijam. Mas eu acho que é isso mesmo. Muito bem, então, Pamis. Tudo apresentado. Seguimos os conselhos aqui, né? Estamos bem agora. Bem preparado para jogar. Para uma treta. Para uma treta. Então, Pamis, agora, também é o seguinte. Eu acho que esse aqui é o esqueleto, Pamis. Porque eu lembro que o esqueleto estava na árvore. Lembra que ele ficava na árvore? Ah, é verdade. É ele mesmo. Então. Eu lembrei. Então, vamos nos vingar do esqueleto agora, que a gente é mais forte? Será? Vamos, Pamis. A gente está cheio de poção. A gente está com muita poção. A gente não é tão forte, sim. Mas a gente já tem armadura. Agora a gente tem equipamento. A gente está com os pets bolados. Eu vou fazer mais poção. Eu tenho 20 só. Tá, então. Daqui até lá, acho que deve ter algum rio. Deixa eu ver. Deve ter, né? Tem, tem. Tem, tem. E a Xinha ali. Então, a gente vai se vingar do caveirão hoje. Meu Deus do céu. Será que vai? Sim. Esse jogo é muito legal, cara. Ele me lembra quando a gente jogava Truville. A gente fez umas lives e tal. É, o Truville é legal também. E uma pessoa também lembra outros jogos e dá nostalgia. É o Talior. Como é que é? Talior mesmo? É Talino BR. Talino. Talino BR. Ele falou que ele pediu para a gente continuar. Por favor, a série. Por favor, continue. E disse que dá muita nostalgia. Eu entendo você, cara. Dá nostalgia mesmo. É um jogo mais antigo e logo vai ter atualizações. Eu fico muito feliz com isso. É, que bom, né? Então tá. Quando a gente chegar lá, a gente volta. A gente volta. Kungatree. Chegamos ali, ó. Ali é o motivo da nossa tristeza e desonra do... Nossa, mas foi quase, hein, que a gente matou a última vez. Foi, foi quase. É verdade. Nossa, faltou nada. Pâmese, inclusive eu queria falar, né? Quem viu o último episódio, a gente estava enfrentando um dinossauro, um dragão, sei lá o que que era aquilo. E o Nicholas Denzer, ele falou que o... Não era que era bug, não. Que não bugou, né? Ele tem uma defesa bem boa. Boa. E a gente estava fraco. Então, tipo, é por isso que a gente não matou. Quando a gente ficar mais forte, a gente mata aquele cara. Mas hoje a gente vai se vingar do causador da nossa tristeza. Eu acho que é hoje, né? Pâmese, a poção está a posto. Tá, claro. Me dropa o esquilo, quero usar o esquilo. Você quer o esquilo? É, porque esse coelhinho tá level 2, né? É verdade. Cadê meu esquilinho aqui? Opa. Não, era pra eu dropar. Calma. Tá aí. Peguei. Vamos compartilhar. O esquilo é level 4, é isso aí. Tá ótimo. Acho que ele é bolado, ele ficaria só no soco. Isso, essa é a intenção. Fenético. E a Pâmese agora que está com magia d'água, vamos ver se vai dar bom, né? Vamos ver. Eu curro pra caramba, né? Eu estou com uma magia spot e... Pronto. Vamos começar? Bora lá. Então bora, esqueleto é hoje o seu fim. Meu Deus do céu, só chamar. Tô chamando, tá chegando, tá chegando. Eita. Gira, 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 gira. Vou dar um especial aqui d'água aqui, ó. Caiu já. Aí, ó. Opa, tá apanhando muito, tá apanhando muito. Opa, não é mais mago, trocou do nada? Era antes? Antes ele era mago, lembra? Era, né? Agora ele virou um cara de espada. What the fuck? Beleza, fica melhor no real pra gente. Tudo bem? Vamos que tá dando bom, vamos que tá dando bom. Vamos lá, vamos lá, vamos lá que tá dando bom. Nossa, quando eu dou meu ataque carregado dá 55 de dano, olha. Ô, loco, hein? E esse meu chute derruba ele. Tá tirando uma vida considerável aí dele. É, pois é, cara. Ele tá apanhando bastante. E é legal que se eu ficar perto da magia da... Eu ia dizer me cura. Te matou, também? Matou. Tá, beleza. Agora eu sei que eu tenho que ficar ligado. A gente não pode ficar tão em cima dele ali, ó. Olha os nossos bichinhos que estão lá. Pena que morreram. A gente não pode esquecer dessa maldita habilidade dele. É, a gente tem que manter uma distância razoável. É, não vai ficar... A gente se emociona. Ou então prestar atenção quando ele vai carregar. Aqui tá. Putz, mas que engraçado. Antes era o mago que ele ia me vingar do mago. Esse aqui deve ser o irmão dele. Não tem graça, né? Ó, tá vindo já. Tá vindo? Nossa. Caiu. Caiu, levou. Eita. Ó, ele usou o especial. Tu viu que ele carregou alguma coisa? Mas é, ele carregou. Tá carregando alguma coisa aí, não. É, carregou e quase me matou, inclusive. Deu o girinho, deu o girinho. Eita. Ah, é, 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 carregou. Ah, meu Deus. Corre. Caiu, caiu no chão. Nossa, tô com um zero de vida. Nem sei como eu tava vivo. Eu fiquei realmente com o número zero de vida. Sai daí. Olha aí, ó. Chute na cara. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Aí, aí, foge, foge. Foge. Caiu. Tô louco, hein. Ah, errei. Errei o Supremo, tá. Ah, ainda bem que ele... Bloqueou o meu Supremo. Ah, morri. Foge. Só viva, só viva. Eu não morri, eu não morri ainda. Tá, então só viva. Ai, ai, ai. Não morra, só viva. Só viva enquanto eu chego até aí. Eu tô vivendo. Viva por mim. Bichinho, bichinho. Vai matar ele, por favor. Meu esquilo tá aí, batendo nele? Bitter. Não, não. Seu esquilo morreu. Tá, eu tô chegando. Bom é que o checkpoint tá razoavelmente perto. Ei, tem uma abelha agora pra me atrapalhar. Eita. Ah, que maravilha. Pronto, tem um chute na cara dela. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Trouxa. Tô aqui, poção. Sai. Pô, tô errando tudo, tô errando tudo. Aí, acertei. Miserável. E até ele me quer ainda. Ai, essa abelha aqui pra me atrapalhar. Vai, vai esquilo. Enche de porrada essa abelha. Ai, ai, ai. Caiu, caiu. Morreu a abelha. Miserável. Tá, aí. Tá indo. Tão indo bem, tão indo bem. Cuidado aí. Olha o Supremo. Ai, ai, ai. Não. Tá, minha vida tá mais ou menos boa ainda. Tô tomando poção ainda. Minha habilidade parece que tá tão bosta ainda. Não parece que eu não dou dano nem. Ai, ai, ai. Aí, caiu. O que tá acontecendo? O que eu tô fazendo de errado? Eu não sei. Pra mim, pra mim tá de boa. Pra mim não tá dano nenhum. Não sei. Eu sinto. É, o fogo, ele dá mais dano do que água. Talvez seja isso que a gente tá... Não, mas tá dano, tá dano. Ele é 14. Ah, porra. Ah, corre. Fugir. Ai, não vai... Ah, nossa. Quase me matou. Deixa eu beber uma poção. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Nossa, ele corre muito. O racon aí, ó. Eita, pô. Agora ficou beleza, né? Agora ficou beleza. Aí, aí, aí. E carregando. Aí, boa, boa, boa. Tá esse racon aqui. Ah. Corre, corre muito. Tá, deixa eu fugir desse racon. Pera aí. Continua atacando ele aí conforme tu consegue. Eu tô fugindo do meu racon. Meu Deus, ele tá te perseguindo. O racon tá com raiva de mim. Tá te perseguindo pra caramba. Nossa, tomei. E eu tô indo atrás de você. Sai, racon. Sai, racon. Eu não gosto de chegar até você. Sai, racon. É, me curou. Me curou legal, inclusive. Te curei, te curei. Tá vindo tacar uma beleza, cara. Nossa, matou até o meu esquilo. Pegou, pegou. O racon, desiste, velho. Racon é filha da mãe, né? Ah, não. Cansei do racon. Olha que vai dar ruim. É, vai dar ruim. Já morri, já quase. Tô tirando. Tô tirando uma vidazinha dele aí. Ah, deu um radu aqui. O racon parou de me seguir? Parou, parou. Tá me seguindo agora, filha da mãe. Deixa eu beber uma poção aqui. Ai, tô tomando. Isso, agora vou tacar. Tomei poção já. Ai, sai, 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 sai. Tá, eu vou matar o racon, tá? Apesar que nem sei se eu consigo, Mas tô tentando. Vai matar, vai matar sim. Ele tá com a vida ruim já. Isso, aqui, ó. Pronto, matei. Pronto, racon não incomoda mais. Cadê o bichão? Tá aí, ó. Mata, mata, mata. Tô matando. Bate nele, bate nele. Tá, legal. Eu acho, vamos, que eu tanco mais do que você. Então eu vou ficar mais na frente dele e tu fica um passo atrás. Daí ele fica focando em mim, sabe? Ah, agora carregou. Uh, errou. Aê. Nossa, mas errou, mas me deu dano do mesmo jeito. Aquele é bichão, né? Eita. Boa, 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 boa. Derrubou, eu vi. Nossa, mas esse aqui tá difícil, hein? Tá, esse tá bolado demais. Carrega, carrega. Calma, calma. Ai, ai. Eita. Tirou um pouquinho da minha vida. E tirou quase toda a minha vida. Tirou 140 pontos de dano. Ai, ai, ai. Essa carregada. Sai daí, sai daí. Tá. Meu Deus. Agora toma, caiu, caiu. Tomou, tomou. Aê. Caiu de novo, ótimo. Foi bom, foi bom. Foi muito bom. Tomou de novo. Tá indo bem. Chute. Oh, boa. Deu uma voadeira, praticamente. Eu pulei e dei um chute. Ai, meu Deus, sai daí. Foge mesmo. Aí dá ruim. Bebe poção, bebe poção, bebe poção, bebe poção, bebe poção, bebe poção e toma. Ai, meu Deus. Ai. Ele, você solta magia também? Ah, não. Esse cara é muito bolado. Daí não dá, né? Daí não dá pra ser feliz. Nossa, agora eu dei chute e soco nele. Dois especial, ele não caiu. Filha da mãe. Tá, tô atacando flash de mim. Quem que tá atacando flash de mim? Tá. Legal, tem um humano agora pra me atrapalhar. Pera aí que eu vou lá matar humano. Tá, mata humano. Isso, boa, boa, boa. Pronto, mata aí. Pronto, mano. Morreu, mano. Voltemos pra lá. Caiu. Boa. Mano, era fácil. Caraca, tô bebendo muita poção. Nossa, cara. Muita. Não, mas ele vai. É hoje que vai. Vai, ele vai morrer. Vai ter que morrer. E toma, toma. Opa, 62. Não foi o suficiente. Não te pegou? Não. Então tá beleza. Tá belezinha. Caiu na hora. Nossa, cara. Eu tenho que achar o time, assim, na hora que ele acaba. Tipo agora. Não, errei. Não, 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 não. Ah, bloqueou. Não, foge, 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 foge. Aí, desviei. É, eu trouxe. Nossa. Nossa, ainda bem que não pegou esse negócio aí. Ele dá esse giro aí, louco. Ai, tua vida, tua vida, tua vida. É, bebi, bebi. Vem pra cá. Tá, eu tô apanhando dele propositalmente. Aí, agora deu. Agora deu ruim, agora deu ruim. Só foge. Ah, derrubou, cara. Muito bom. Pensei que não dava pra derrubar. Deu pra derrubar? Deu. É, quando ele tava carregando ali, eu pensei que não dava, mas deu sim. Eu não consigo derrubar mais agora. Eu derrubei. Eu tô derrubando direto. Eita. Pegou. Ah, tá jogando magia aí. Nossa, cara. Muito bom. Foi tu que derrubou? Não sei. Não sei se eu derrubo com essa habilidade aqui. Eu acho que não. Ai, 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 ai. Olha, tá indo, tá indo, miserável. Vai dar um giro. Nossa, bebi, dei um chute nele ali sem querer. Eu vi beber pelzão, dei um chute. Aí. Eita. Caiu na hora. Cancelei a magia dele. Nossa, trouxa. Tá tomando, tá tomando, hein Não pode emocionar, não pode emocionar É, não tô emocionado ainda não, tá, metade passou Que bom Fica um pouquinho pra trás, caso ele me mate Pelo menos tu tá viva Sim, eu tô atrás dele, eu não vou Nossa, caiu na hora certa Nossa, agora sim Tô aprendendo os time, eu acho, ó 3, 2, 1, isso Aê, fã Ó, de novo, ó, 3, 2, 1 Aí, tô te curando 3, 2, 1 Na hora, tá caindo certinho No time, ó São 4 segundos que ele fica Eita, deu no ar esse aí Não tá sabendo Errou feio, nem acertou nem eu, nem tu Errou feio, errou rude E não acerta ninguém Vai morrer O Dratos não acerta ninguém Só acerta, aí, aí, acertou Sentou, sentou, sentou Não emociona, não emociona Nossa, ele soltou um Hadouk ali Meu Deus, eu vou salvar meu Bitter agora Vai Tá, Pammys, um quarto da vida dele Afasta um pouquinho, não fica tão colado nele Sem emoção, sem emoção Eita, agora ele vai começar a dar aquele giro Corre, 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 corre Ai, 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 ai Isso Mestre Mane Ai, ele deu uma porrada aí Deu, deu, mas ele caiu no chão e tá apanhando Feito cachorro magro Tá apanhando muito Que eu acho até sacanagem falar isso Tadinho do cachorro magro Magralinho Coitado magralinho Aí, aí, aí O especial, o especial O especial Foge, foge, foge Aí Nossa, o Bitter tá socando ele muito Os dois ali, ó Toma na cara Pammys, menos de um quarto Menos de um quarto Continuar assim, tá bom Vamos na cara Deixa eu beber uma porção aqui Uma porção só eu tenho Uma só? É, mas eu posso fazer mais Porque você fica mais em cima dele, né Então E você acabou tomando mais Eita, deu no ar Caiu, caiu Sarrada no ar Não me emociona, não me emociona Olha aí, não vai emocionar não Ah, bloqueou Eita filha da mãe Bloqueou meu golpe Tá, eu vou dar uma fugidinha aqui Pra fazer umas poçõezinhas Vem pra cá, miserável É isso, beleza Poção, faz Entendeu? Uma, duas, três Morri Ai, 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 ai Só viva Só viva, Pammys Eu vou sobreviver Vou sobreviver Vou tomar uma porçãozinha aqui Isso, só viva, só viva E eu quero fazer umas porções Quando eu chegar bem perto de ti Eu vou fazer umas porções Tá Tô aqui, rodeando Calma, iremos conseguir Juntos somos mais fortes Eu não tô nem olhando pra trás Cadê ele? Tá aí ainda? Não sei, eu não tô chegando Não vou nem olhar pra trás Eu só tô correndo, girando aqui Tá, ele tá correndo Tá correndo até de ti Bem freneticamente Tá beleza Fazendo mais, fazer mais Fazendo mais, fazer mais, fazer mais E... Não me pega, não me pega não Tô com dez porções Quase que a gente alça Quase que a gente pegue Beleza, pronto, pronto Já cheguei Mas ele tá me batendo ainda Nossa, quase te matou, né? Não, não Se eu tivesse te pego Teria te matado Pronto, eu tô tacando ele Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Tô indo pra você Caiu Ai, ai, ai Porra, como que não caiu Com um ataque supremo Supremasso Ele tá bloqueando agora Vou andar reto aqui Vem na minha direção Que eu vou dar um chute nele Ah Aí, caiu Caiu Agora só Ó o esquilo ali, ó Socando ele Ai, tá em cima de mim ainda Filha da mãe Pô, como que ele Não quer mais eu Não quer você Ele quer eu Ai, filha da mãe Caiu de novo Espanca, espanca, espanca Espanca, espanca Apunhala, apunhala Ai, ai, ai Eu saio no giro aqui Você errei meu ataque supremo Supremasso Ele tá aqui Ele tá de mim ainda Meu Deus do céu Quando ele cair Você avisa Caiu Vai, Bitter Ai, ai, ai Nossa Nossa, eu soltei o ataque supremo Neles, olha aqui Aí, caiu É, pô Olha a vida dele, pô Mas olha a vida deles Ai, ai, ai Só não emocionar Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ah, ele caiu Não, não Não caiu, né Não caiu, não Caiu, você avisa Tá bom Isso Pô, caiu É Só no chute Só na voadeira Só no pé junto Ai, ai, ai Nossa, deu muito dano Essa espada dele louca Eu não tenho medo Eita Nossa, matou meus quilos Pensei que era eu Eu também achei Caiu, caiu, caiu Vamos, é agora Agora, agora, agora Ai, não sei Pode emocionar, pode emocionar Não Não, melhor não Ai, ele ia defendendo Calma, vou fugir Deixa eu fugir, hein Paz, deixa eu fugir Na surdina aqui, ó Ele vai morrer Morri Ai, 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 ai Não me fala isso Viva Cara, eu morro muito Calma, calma, calma Calma Tô chegando Não morro agora Não morro agora, Palmas Não vou morrer não Ele tá atrás de mim Ele tá batendo o Beater Bom, deixa o Beater morrer O Beater regenera a vida Não dá nada Nossa, eu não vou matar ele agora Vou esperar você chegar Ele caiu Beater, não mata ele Espera aí Espera o lobo chegar Tô chegando, tô chegando E... Chega rápido Vai quebra Ataquei ele Tô atacando ele Tô atacando ele Tô atacando ele Vai morrer Tá morrendo, hein Taca o Supremo nele Taca o Supremo Vai morrer Morre, cara Não mata Não me mata, por favor Caiu, 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 caiu Agora, é agora É agora É agora Morreu Morreu Cara, é só Tudo isso pra 18 de XP, tá ligado Nossa, o Wario Nossa, cara Quer mostrar um Silver Coin Pois é, 18, sério Ah, pra Wario Mas, pô, é mob potente Level 10 ali, ó Tá vendo, mais 10 Que pena Quer pegar pra vender? Eu acho que eu tô com mais dinheiro que tu Pega Tá, vou pegar Ah, tem o... Wind Spirit Pega então pra você Eu já peguei um Ice Spirit uma vez Mas é, mas o meu não dá pra usar Caraca, pô Finalmente a vingança A vingança é maior Nossa Nós tomamos a vingança Ah, finalmente Conseguimos matar o cara que tanto causou tristeza no último episódio Não foi o Mago, mas a gente matou o irmão dele Matou o irmão dele, tá bom A gente se vinga da família, a gente é assim Sim, a gente é assim, ó Tem uma caverna lá, ó Opa, vamos lá dar uma olhada então nessa caverna Enquanto eu despeço Quero agradecer muito todo mundo que está acompanhando, assistindo E principalmente quem está comentando Obrigada pelas forças positivas aí Por isso que a gente conseguiu Nossa, é verdade Muitas forças positivas Tio Louquinho, eu sei que ele tava aí torcendo Erguendo as mãos, né Não tinha nada, olha que caverna bonita É, caverna vazia Poxa Até mais Até mais Música Vamos lá.